Vem-te, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre a mim. Aleluia! Glória ao Pai 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 Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Amém.